Toda e qualquer lesão que se tenha no joelho, toda e qualquer lesão, tá? E aí você pode considerar como sendo uma condromalácea patelar, você pode considerar como sendo uma artrose de joelho, tendinopatia patelar, tendinopatia da pata de ganso, rofite, qualquer que seja a lesão no joelho, ela vai gerar, ela não vai gerar uma fraqueza do quadríceps, ela vai gerar uma inibição muscular do quadríceps. E sempre que a gente fala em inibição muscular, a gente fala do que eu sempre falo dentro do método FOR, para os meus alunos do método FOR, que é o conceito DIFI. D-I-F-I. Quando você tem uma inibição muscular, o que é a inibição muscular? É a incapacidade que aquele músculo tem de despolarizar 100% das suas unidades motoras, a ponto de gerar recrutamento muscular para gerar o fortalecimento. Um exemplo muito claro disso é o seguinte, você vai para uma cadeira extensora, e o teu paciente sente dor na cadeira extensora, tá? Aqui a patela dele, quando ele vai fazer a cadeira extensora, ele sente dor. Quando ele sente dor, qual é a primeira coisa que acontece? A primeira coisa que acontece, ele desliga, ele trava. O músculo desliga. A dor gera a inibição muscular. Porque o músculo, porra, se tá doendo, ele fala, caramba, tá doendo, eu não posso contrair. Então o músculo não contrai. Por quê? Porque ele fica inibido. Essa inibição, ela sim vai gerar fraqueza. Por quê? Porque se você não está recrutando do músculo, o músculo tá ali em inatividade. Ele não tá trabalhando 100%. Então essa inatividade dele vai gerar a fraqueza. Essa fraqueza muscular vai gerar instabilidade. Instabilidade não no sentido de luxação. Instabilidade no sentido de sobrecarga. Se você tem uma dor no... Vai, aqui que seja, uma tendinopatia de tríceps. Existe uma instabilidade ali. Algum tipo de instabilidade existe. Então a fraqueza muscular que é causada pela inibição vai gerar instabilidade. Essa instabilidade, no sentido de sobrecarga, vai gerar mais dor pro seu paciente. Então a dor que gera a inibição, a inibição que gera a fraqueza, a fraqueza que gera a instabilidade, a instabilidade que gera a dor. Então quanto mais dor você tem, mais inibição. Olha só que massa. Essa pegada é irada. Quanto mais dor você tem, mais inibição. Seu paciente apresenta. Quanto mais dor o seu paciente tem, mais inibição ele apresenta. Essa inibição vai gerar mais fraqueza, que vai gerar mais instabilidade, que vai gerar dor. Então qual é o nosso papel, enquanto fisioterapeuta, reabilitando um paciente com uma artrose de joelho, por exemplo? É a gente fazer com que essa inibição muscular diminua. Se essa inibição muscular vai diminuir, você começa a recrutar mais do músculo. Recrutando mais do músculo, você vai ganhar força. Se você ganhar força muscular do quadríceps, você gera a estabilidade articular que ele precisa. E aí o sintoma do seu paciente diminui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti